Agora, nossos corpos necessitam de alimento e bebida todo dia para sobreviver. Nosso corpo físico. Se não tomarmos alimento a cada dia e bebermos, então o nosso corpo enfraquece. Você tem alguma coisa dentro de nós que necessitamos de ter alimento. O alimento de um dia não durará até o dia seguinte. Você tem de ter alimento a cada dia para fortalecer seu ser mortal. Você pode viver de um dia para o outro, mas fica-se mais fraco. E no segundo dia, fica-se ainda mais fraco. E no terceiro dia, fica-se tremendamente fraco. Ora, é isso o que muitas vezes fazemos no âmbito espiritual. Veja você. A cada dia, temos de ter comunhão com Cristo. Temos de falar com Ele a cada dia. Temos que resolver com Ele a cada dia. Paulo disse, eu morro a cada dia. Está vendo? A cada dia eu morro. No entanto, vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, se seu corpo físico necessita de alimento a cada dia e de bebida a cada dia para sobreviver, seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim.